Vida do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for Pé e só de pensar, sei que já vou estar, morrendo de amor De amor Pois a vida, vou pra onde você está, não precisarei te amar Pois a vida, vou pra onde você está Vida, feio, manhã, vento, chato, telã, vento, ir para o mar Vida, assim, reitada, com a cara amassada, enrolando a rodar Pois a vida, vou pra onde você está Não precisarei te amar Pois a vida, vou pra onde você está Quero ouvir, Salvador! Ah, se a beleza mora no lugar Não lembra que você chegou e resolveu ficar Pra fazer teu lar Pra fazer teu lar Pra fazer teu lar Vou pra onde você está Vou pra onde você está Agora é louro Você pode fazer canjezinha Boa Coisa linda, Salvador